Olá, sexto ano. Nossa aula de hoje, pronomes, né? Pronomes do caso reto, oblíquos e demonstrativos, ok? Atentem para as explicações e não esqueçam de fazer as anotações, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, pronomes do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos. Nós combinamos de ir ao parque. Quem combinou de ir ao parque? Nós, né? Então, nós, pronome do caso reto. Primeira pessoa do plural. Eu, eu estava muito empolgado. Então, eu, quem estava empolgado? Eu. Então, eu, primeira pessoa do singular, né? Então, eu tenho como pronomes do caso reto. Nós e eu aí, ok? Então, quais são as outras pessoas, né? Ou os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lá no livro de vocês, de língua portuguesa, né? Tem outros exemplos lá, né? Dos pronomes do caso reto. Eu priorizei aqui nós e eu, né? Para poder explicar o que vem a ser o pronome do caso reto. O que eu sei que o sexto ano já sabe, né? Entendeu? É só para recordar a matéria. Então, vamos lá. Eu tenho aqui pronomes pessoais do caso oblíquo. São os empregados como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Só que essa matéria aqui, né? Objeto direto, indireto, é tudo matéria que vocês vão ver o ano que vem. Tá? Mas não precisa ficar com medo. Eu só estou trabalhando pronomes, tá? Então, os pronomes oblíquos tônicos. Então, eles são classificados em tônicos e átomos. Então, primeira pessoa do singular, eu, mim e comigo. Segunda pessoa, tu, tu, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela, né? Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, ele, elas, né? Então, anotem aí no caderno. Tem um passarinho tocando, não, né? Cantando aqui, né, pessoal? Não tem como tia Ana mandar ele parar, né? Então, vamos lá. Pronomes oblíquos, átomos. Então, aqui eu tenho, né? Os pronomes oblíquos, átomos. Eu tenho. Pronomes átomos são ao contrário dos tônicos, pois não são precedidos de preposição. Primeira pessoa do singular, eu, é o me. Segunda, te, c, o, a, lê. Primeira pessoa do plural, nós e vós. Não é vós, não, tá, pessoal? É vós mesmo. Vós é, pronome do caso, ré. Se, os, as e lês. Pronome oblíquo, átomo. Ou seja, não tem intensidade, né? Então, é só anotar aí, ok? Pra depois tirarmos as nossas dúvidas, tá? Lá na plataforma. Então, vamos lá. Mais alguns exemplos aqui. Que eu tenho aqui, pronomes demonstrativos. São utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras, né? Então, essa relação pode ocorrer em termos de espaço de tempo, do discurso, ok? Então, vale lembrar que nós temos agora mais um exemplo aqui. Compro este carro. Qual é o pronome demonstrativo? Este carro aqui. O pronome este indica que o carro está perto ou longe, né? Então, eu tenho que atentar pra isso aqui, né? Compro esse carro aí. Então, ó. Ele está próximo ou está perto? Está o quê? Perto da pessoa, né? Que fala. Então, o pronome este indica que o carro está perto da pessoa com quem falo. Ou afastado da pessoa que fala. Compro aquele carro. O carro não está próximo a mim. Ele está distante. Então, eu posso falar. Compro aquele carro. Ele não está próximo. Então, eu tenho que saber usar o pronome demonstrativo. Não é só saber classificar agora. Tem que saber empregar nas orações, ok? Então, compro aquele carro lá. Ele não está próximo a quem fala, ok? Então, se eu falo. Compro este carro. É porque ele está próximo a mim. Então, atentem aí para as observações. O pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala, ok? Então, não pode fazer confusão, tá? Vocês terão mais alguns exemplos lá no livro de vocês, ok? Então, vamos aqui a mais um exemplo. Os pronomes demonstrativos podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis é quando ele vai variar de acordo com o gênero. Este, este, né? Estas e estas. Estas e esta. Esse, esses, essas e essa. Aquele ou aquela. Eu não posso falar da menina que ela é aquele, né? Eu tenho que falar aquela, né? Então, eu vou falar a bolsa. A bolsa é feminina. Então, eu não posso colocar aquele bolsa. Eu vou colocar aquela bolsa, ok? Invariáveis é que não vai mudar nunca. Não vai ter isto ou isto. Não existe. Nem isso. Existe só isto, isso ou aquilo, tá? Então, eu tenho que atentar para essas regras aqui, ok? Então, vocês terão mais alguns exemplos lá no livro e eu vou também estar lá na aula, né? Vou estar explicando outras coisas lá ao vivo para vocês, ok? Então, eu agradeço e peço que façam as devidas anotações. E não esqueçam, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele. Primeira pessoa, né? Do singular. Segunda pessoa do singular. E terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Nós. Primeira pessoa do plural. Vós com acento. Segunda pessoa do plural. Eles ou elas. Terceira pessoa do plural. Ok? E tem os pronomes oblíquos átomos e pronomes tônicos, ok? E agora, por fim, os pronomes demonstrativos. Então, façam as devidas anotações e façam as devidas perguntas. E tirem as devidas dúvidas também com a professora lá, que vai estar lá na sala, ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima.